Em sessão com apenas uma sustentação oral, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 37 processos na tarde de quarta-feira, 16 de junho. O advogado Omar Alves do Amaral fez uso da palavra em processo da cidade de Uruaçu. Foram julgados processos das pautas 83 e 88, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube e cobertura pelo Twitter. A sessão foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro. Participaram os conselheiros Daniel Goulart, Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Valcernor Brás e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo e o procurador do Ministério Público de Contas, Henrique Pandinho. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.